E dando sequência às retrospectivas, hoje o tema é futebol. Então vamos ver como foi o ano de Flamengo e Fluminense. Como o Brasileirão 2020 terminou em janeiro de 2021, o Flamengo começou o ano comemorando. Sob o comando de Rogério Senni, o rubro-negro conquistou o bicampeonato na última rodada. Veio a Supercopa. Flamengo e Palmeiras, campeões nacionais da temporada 2020, se encontraram em Brasília. O Flá levou a melhor nos pênaltis e foi campeão pela segunda vez consecutiva do torneio. O início de ano foi avassalador. Em maio, o time terminou o Carioca como tricampeão pela sexta vez na história. Até aí tudo ia muito bem. Quando começou o Brasileiro, veio a turbulência. Os resultados não foram como o torcedor esperava. E Rogério Senni foi demitido. Menos de 24 horas depois, o Flamengo acertou com o Renato Gaúcho. E hoje estou realizando esse sonho de treinar o Flamengo, até porque eu acho que todo treinador tem que pensar grande e alto. Coube a ele salvar a temporada. Ainda dava tempo, com três competições em disputa. Reforços chegaram e qualificaram ainda mais o já estrelado elenco. O início de Renato foi empolgante. Três goleadas consecutivas. O primeiro baque foi a eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. A responsabilidade da derrota é toda minha. Uma desclassificação de uma competição é toda minha. Tropeços no Brasileiro tiraram as esperanças do torcedor pelo Tri. No dia 27 de novembro, no Uruguai, Gaúcho tinha na mão a última cartada. Era ganhar a Libertadores para salvar o ano, já que as chances no Brasileiro eram remotas. Mas a falha de Andrés Pereira na prorrogação custou o título e deixou o fim de ano melancólico para o rubro negro. Infelizmente, nessas últimas competições, nós não conseguimos dar de presente ao nosso torcedor nenhum título. O sonho de treinar o Flamengo terminou em pesadelo. Com as mãos vazias, Renato Gaúcho fez um acordo com o clube e teve a saída antecipada, já que o contrato terminaria no fim do ano. Quem vier precisa entender que as comparações com Jesus atrapalharam todos os outros treinadores que passaram por aqui. A torcida se acostumou a vencer e cobra por um futebol de alto nível. Libertadores está virando rotina no Flusão. A temporada de 2021 começou com vaga na fase de grupos. Roger Machado foi anunciado como novo treinador. Sei o desafio que eu tenho nas minhas mãos, sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho em mãos. O primeiro revés veio na final do Carioca. Derrota para o Flamengo por 3 a 1. Na Libertadores, o fluía bem. Mas o tricolor caiu nas quartas de final para o Barcelona de Guayaquil. E como o desempenho do time vinha caindo no Campeonato Brasileiro e a cobrança da torcida aumentando, Roger Machado não resistiu e foi demitido do cargo. Para o lugar de Roger, a solução foi caseira e bastante conhecida pelo torcedor, Marcão. Esperamos contribuir ao máximo que a gente puder. Antes de ter como foco apenas o Campeonato Brasileiro, veio a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Mesmo assim, o torcedor tinha motivos para ter esperança. Porque além de Marcão, que já conhecia os atalhos, o artilheiro Fred estava iluminado. Quebrou recordes. No fim do ano, o objetivo foi alcançado. Com a classificação no Campeonato Brasileiro, o Fluminense se garantiu na pré-Libertadores da próxima edição. Será o segundo ano consecutivo do tricolor no torneio. Em 2022, o clube almeja grandes feitos e aposta em um jogador experiente para a disputa continental. Trata-se do volante Felipe Melo, bicampeão da América com o Palmeiras. Outro que sai do time paulista e chega às laranjeiras é o atacante William Bigode. No comando, mudança à vista. Abel Braga, técnico campeão brasileiro de 2012, assume o flu no ano que vem.